Olá meus amores, meu canal no Youtube, ah nem coloquei o quadro ali atrás, gente, eu queria saber a opinião, né? Ele não é meu mestre, mas é a maneira que o povo chama ele, o meu único mestre até o dele mesmo é Jesus Mas qual a diferença de um profeta pra um feiticeiro, pra um macumbeiro, pras pessoas que adivinham o futuro, né? A Bíblia é bem clara em relação a isso Eu gostaria de saber a sua opinião agora nesse vídeo e também do nosso lindo e fortex mestre José Fala aí pra nós mestre José, diretamente da Bahia Eu chamei alguns pastores pra fazer alguns vídeos aqui comigo do canal, todos rejeitaram, né? Porque eu devo ser a pior de todas na igreja Na realidade eu saí da igreja Então ele aceitou, então vamos ver o que o mestre José pode falar pra cada um de nós, né? Porque os pastores são santos demais, então não podiam trazer uma palavra do meu canal no Youtube De renovação, de avivamento, porque eu estou fora da igreja, né? Mas de vez em quando eu posso até trazer Mas aí, o mestre José, né? Do tarô Ele aceitou sempre estar falando conosco Ele conhece realmente também muito a Bíblia Fala pra nós aí, qual a diferença? Se inscreva no canal dele para receber as notificações Amém? Vou colocar o link embaixo Beijo pra vocês, ótimo sabadão E a gente tem uma novidade mais tarde Vocês vão ficar chocados Saludação de paz, irmã Cleoloiola E todo o seu público que lhe segue aí, que lhe acompanha Qual a diferença entre o profeta e o vidente? Sabemos que tem almas nobres que vem a este mundo com dons especiais Tem gente que veio a este mundo com o dom de cantar A igreja chama de louvar, não é verdade? Tem gente que veio a este mundo com o dom de desenhar Que são desenhistas brilhantes Tem gente que veio a este mundo com dons especiais Inclusive no mundo espiritual Tem pessoas que tem o dom de cura O dom de revelação O dom de visão O dom de pastorear Alguns ministérios pecam Quando colocam Ou ungem como pastor Elementos Pela posição econômica Isso acontece muito no Brasil E tem aquelas pessoas que tem o dom De ver De prever Acontecimentos Aí é lógico que A cúpula religiosa Que é muito limitada Diga-se de passagem Já diz Não, aquele lá É do diabo É adivinho É satânico Irmãos Com todo respeito Você não precisa me amar Você não precisa gostar de mim Você precisa entender Que Deus escolhe quem ele quer E usa como ele quer E se a Bíblia é sagrada A que você usa para me atacar É verdadeira? Nela está escrito Porque dele e por ele E para ele Deus São todas as coisas Então tem pessoas que vêm ao mundo Com o dom de profetizar Agora dom salva as pessoas? É claro que não Quem salva é Jesus Cristo Não é a religião A A religião B Não é o centro de umbanda A O centro de umbanda C Ou a igreja A e a igreja B Quem salva É o sangue de Jesus E o apóstolo Paulo O apóstolo mais místico Da Bíblia Sagrada Ele diz o seguinte Ele diz o seguinte Que Deus é o salvador O salvador de todos os homens Principalmente dos fiéis Você sabia o que Deus cobra de mim? Ele pode não cobrar de você? Você sabia que aonde eu sou infiel? Você pode ser fiel? Então tudo está na forma De nós entendermos E discernirmos O mundo espiritual E o apóstolo São Paulo Ele disse O homem espiritual Ou ser espiritual Ele discirne bem Todas as coisas E ele não é discernido por ninguém Davi quando dançava em Israel A sua mulher ciumenta Com dor e cotovelo Que repreendem a Davi Por isso que todo aquele observador Está a um passo De entrar na maldição Toda aquela pessoa Que só fica observando Nos bastidores Teus erros e o meu Porque somos falhos sim Por isso que Paulo falou Quem és tu que julga o servo alheio Para o seu Senhor? Davi quando dançava Diante das mulheres Reverenciado Isso é Bíblia, viu? Não é história do Mestre José Ele trazendo a arca da aliança A sua esposa Mical Repreende a Davi Quem era Davi Se não o coração de Deus Em Israel E olha que matéria de erro De falha Saúl Perdão Davi Errou muito mais Do que Saúl Isso é Bíblia Não é história Não é história Dividente Porém Davi Deus escolheu Elegeu Davi entra em casa Ele abençoou o povo Que o homem público É assim Ele abençoou o povo Depois abençoou a sua casa A sua família A mulher Em vez de gozar Pegar carona No sucesso do Davi Falou assim Que vergonha Que imoral O rei de Israel Dançando diante dessas vadias Davi falou pra ela Vem cá Tá vendo essas mulheres aí Elas me honram Diante delas Eu dancei Agora que culpa tenho eu Davi Davi Alteza real de Israel Que culpa tenho eu De Deus Escolher a mim E rejeitar teu pai Deixa aí o comentário E a crítica de vocês Por favor Tchau